Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é sobre o Family Island, isso mesmo. O jogo da Melsoft de Ilha da Família não é o My Café, mas esse jogo também é muito bom. E como nós estamos agora em um novo evento, eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês acompanhar a história. Eu vou ler a historinha do jogo para a gente desvendar a Ilha da Colheita e depois a Ilha do Cristal. Vamos ver como vai ficar tudo aqui no jogo. Acompanhe a história. Se vocês estão jogando e não leram a história, então foca neste vídeo que a história está muito divertida. Vamos lá então. Olha, essa capa é assustadora, hein? E olha que o Halloween ainda não chegou, hein? Vai vir coisas muito, muito, muito mais bacanas aí para o Halloween. Vai vir ilhas aí de mistério, ilhas assustadoras, vai ter um monte de coisa legal. Mas aí eu trago outros vídeos, certo? Bora lá começar então a historinha? Vamos ver o que tem no evento de hoje. Então vamos jogar. Meira, veja que colheita farta nós tivemos desta vez. Graças aos espíritos, este é o momento perfeito para agradecê-los pela generosidade. Ouvi dizer que os espíritos adoram frutas maduras. Que maravilha! Faremos uma oferenda e pediremos uma colheita assim tão boa na próxima temporada. Mas onde podemos pegar frutas? Nas árvores, né Eva? Talvez os espíritos aceitem bife. Eu aceitaria se fossem eles. Na próxima ilha tem o altar dos espíritos, cercado por um lindo jardim. Podemos pegar tudo o que precisamos para o ritual lá. Uma oferenda de frutas. Liz e eu estamos dentro. Eu já coloquei o farrapo no barco para podermos arpar. Então vamos lá, vamos lá para a nossa ilha do evento, ilha da colheita. Então vamos para a ilha da colheita fazer uma oferenda para os espíritos. Aqui estamos. Vamos ver. Ah, que adorável! Vocês conseguem sentir esse aroma doce? Mal posso esperar para colher algumas frutas suculentas e compartilhar com os espíritos? Claro! Basta nos dizer onde encontrar as árvores frutíferas. O jardim começa logo após a ponte. Atravessaremos para o outro lado e eu mostrarei tudo a vocês. Então vamos lá, vamos atravessar a ponte. Temos um probleminha. A ponte sumiu. Podemos consertar. E não está quente. Tem uma brisa suave. É sempre um prazer trabalhar ao ar livre. Vamos consertar a ponte. Rafi, veja quantos cactos! Que jardineiro que se preze deixaria seu jardim ficar tão cheio de mato. Os espíritos da colheita cuidam desta ilha. Eles são responsáveis por cultivar frutas e legumes, mas não conseguem fazer nada quanto à desertificação. Isso significa que teremos que visitar este jardim com mais frequência e mantê-lo em ordem. Eu não conseguirei dormir sabendo o quanto este lugar está cheio de areia e cactos. Onde os espíritos não conseguem fazer nada, meu bom e velho machado pode ajudar. E tinha Elize também, certo? Ei, eu queria colher frutas, não cortar grama. Se você gosta de frutas, você tem que gostar de capinar. Por onde começamos, Meira? Vamos abrir caminho até as ameixas. Elas devem estar em algum lugar próximo. A gente vendo aqui de cima já encontrou as ameixas, né? Estou vendo árvores frutíferas. Acho que conseguimos. Veja quantas ameixas maduras. Vamos colher rápido, antes que os galhos quebrem com o peso. Sim, aposto que posso subir até o topo. Veja, Liz, encontrei uma cesta cheia de coisas gostosas. Tem ameixas também. Vamos experimentar? Você acha mesmo que devemos? São para os espíritos. Fala sério. Se colhemos muitas, podemos pegar algumas e ninguém notará nada. Meira, Tim e eu colhemos um monte de ameixas maduras. Isso é o bastante mesmo. Esperem. É um caroço de ameixa na sua mão? Certo, crianças. Vocês comeram as ameixas da oferenda? Não, pai. Quem comeria? Elas são azedas. Tim, você disse que nunca tinha provado algo tão doce. Bem, não tem problema. Os espíritos ficarão felizes em compartilhar com todos. Lizzie, coloque este caroço no chão e nascerá uma nova árvore antes da nova temporada. E agora vamos colher grama dos sonhos nos canteiros do jardim. Mas não tentem comer desta vez. E agora vamos colher grama dos sonhos nos canteiros. Pronto. Até mesmo a grama dos sonhos cresce melhor sem estes cactos horríveis. Acho que os espíritos não são os únicos jardineiros geniais por aqui. Certo, querido? Sim, mamãe. Você é a mestra da colheita. Gente, quer que a gente faça um buquê de grama dos sonhos para você? Temos bastante agora. Obrigada, crianças, mas devemos adicioná-las à oferenda. Mas ainda está faltando alguma coisa. Vamos escolher melancias. Eu sei. Que tal uns cocos maduros? Devem ter alguns nesta ilha. Vamos procurar? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.